Fala aí galera, eu sou o Hugo Cochamburger da Rosa e esse é o seu canal Dr. Floracaptor, o Stalker do Vinil. Hoje trazendo para você o unboxing do novo lançamento da Ariana Grande. Chega junto! Pois é galera, aqui está ele, tá? Não é meu, eu tô meio emprestado para fazer esse unboxing, foi servido especialmente para fazer esse unboxing aqui para o canal, para vocês terem o privilégio de conferirem como ele chega, tá? Foi adquirido da Universal Music e é o novo lançamento, o novo álbum da Ariana Grande, quentinho, lançado recentemente, agora em 2021, o álbum Positions. Vamos ver então! O roubimento do tradicional lacre da Universal, o lacre oficial da Universal. Vamos lá! Ó, está abrindo, está abrindo. Aqui, vamos ver se chegou em ordem bonitinho. Rompimento da segunda metade da tampa da caixa. Hum, peraí. Deixa eu pegar a tesoura e cortar um bocadinho para facilitar. Beleza! Aqui, aqui, aqui está. Bem embalado, aparentemente, com plástico bolho e tal, para garantir a integridade do mesmo. O disco. Hum... Estou com espectadoras aqui, como vocês ouviram antes. A dona do disco e a mãe dela. Olha! Olha! Que bonitão, hein? Ariana Grande, New Album, Positions. Qual é que é o principal sucesso desse disco aqui, da Tainá? Positions. É, a faixa título. É. E a segunda maior, principal música? 34, 35. Segunda faixa. Ah, a segunda faixa. 34, 35 é isso, né? Tá, então vamos lá. Agora, vamos deslacrar, né, o disco direitinho. Fazer uma aberturinha bem aqui na ponta, tá? E romper o lacre. Tem que ser devagarinho, tá, pessoal? Com calma aqui, por isso que é muito delicado. Vamos ver. Estamos rompendo. Daqui a pouco eu volto quando eu tiver tudo rompido, tá, pessoal? Vou dar uma acelerada nessa parte aqui. Concluído o rompimento. Agora, vamos ao disco. Tchan, tchan, tchan. Uau! Disco verde. Já dá pra ver que é verde. O selo do disco personalizado, muito bonito, já deu pra ver. Olha só que bacana. Que tom de verde é esse? Verde piscina? Não sei. Olha só. Vamos ver se ele está empenado ou não. Está empenado, tá aí, Napoleana. Está íntegro. Íntegro. Que beleza. Olha aqui, ó. Tá? Muito bem. Tá aqui, então, o disco. Não, aparentemente, não tem encarte, né, esse disco aqui. Tem. Tem encarte. Tem encarte simples, mas tem. Olha só. Olha só. Olha só que toque irado esse disco aqui da Ariana Grande. Aquisição da Tainá Napoleana com os recursos próprios, né? Isso aí. Empéstimo, especialmente para o canal Doutor Funocaptor, para mostrar para vocês. Eu tive a honraria de romper o lacre e verificar a integridade do disco pela primeira vez. Galera... Nossa CD. Ah, sim. Tem o CD também. Ela tem o CD também. Ela é super fã da Ariana, uma das cantoras que ela mais aprecia. Qual é que era o site que você tinha antigamente da Ariana? Arianadaly.com Arianadaly.com. Esse não existe mais, né? Não. Mas muito tempo você manteve praticamente sozinha, né? Uhum. Ah, bacana. Tá, cuidado aqui agora. Tá, agora vamos ver aqui como é que é o encarte do disco, tá? Vocês veem que tem as mesmas fotos do CD. Tem as mesmas fotos que aparecem no disco, só que diferentes aqui, né? Bem legal. Vamos ver como é que é a arte do disco aqui, do CD. É parecida com a arte da... Com a arte do selo da... Do LP. Bem parecida. Muito bem. Esse aqui você já tem há mais tempinho, né? Um pouco, né? Sim, com o bem início do ano e por aí. Muito bem, então. Só falta o cassete pra cumprimentar. É. Em CD, LP e cassete. É da Universal? É. Universal Music. Disponível em CD, LP e cassete. Tem inclusive em cassete mesmo, né? Pior que tem. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo curtinho, né? Curtido o vídeo curtinho, olha só que redundante. Mas enfim, não vou tirar essa parte fora. Vai ficar assim mesmo. Valeu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.